O vento passou o dia inteiro chacoalhando árvores e coqueiros em Hidrolândia. O pessoal aí da obra até apressou o telhado da casa. Pareceu que a chuva cairia a qualquer momento. Não caiu. Hoje não. Numas poucas cidades, caíram uns pinguinhos. O cenário em Goiás ainda é de fumaça e fogo, recordes de incêndios. Até os prédios da capital andam sumidos na névoa cinzenta. Um dos reflexos mais frequentes e mais dramáticos da seca em Goiás é a falta d'água em várias cidades. Um problema que se repete todo ano, como se a estiagem não fosse algo absolutamente previsível. Se estava prevendo que ia ter problema de água, não já era para estar tomando providência alguns meses atrás. A simpática Mineiros, no sudoeste do estado, só tem água em poucas horas e à noite. O Gilson fica indignado. Quando tiraram o abastecimento das mãos da Saniago, prometeram resolver o problema. Falar que a natureza, a época seca, todos os anos nós temos seca. A empresa de saneamento da Prefeitura de Mineiros, a SAI, vai tentar buscar água com caminhão-pipa num córrego perto da cidade e encher os reservatórios, o que só aumenta a preocupação do fazendeiro. E a qualidade dessa água que está vindo do Ribeirão? Vai passar por um tratamento? Para os 70 mil moradores de Mineiros, a água que chega à noite não é boa. Tem que fazer jantar, tomar banho, comer quase água, chega 10 horas, só o barro. Pior é que a água não é apenas ruim, é pouca. A família da Alucineide tem que fazer revezamento de banho. A água da caixa, porra de cabo, um banho, depois o outro banho. A única coisa capaz de resolver o problema da falta d'água é chuva, muita chuva. Por enquanto caíram míseros 2 milímetros em Mineiros, depois de 120 dias sem uma gota. Os prognósticos não demonstram que, em decorrência dessa passagem dessa frente fria, que nós tivemos desde o final de semana, essas áreas de estabilidade não vão gerar grande volume de chuva. Os prognósticos não demonstram isso.